Olá e bem-vindo! Você está prestes a aprender tudo o que precisa saber sobre economia e como ela influencia a Bolsa de Valores. Imagine saber como funciona a economia, como os índices econômicos são calculados e como eles impactam o mercado de ações. Com este conhecimento, você pode tomar decisões financeiras mais informadas e aumentar suas chances de obter lucros. Este livro é o guia definitivo para você entender o que é o PIB, como a taxa de juros afeta suas finanças pessoais, como o dólar influencia na economia, e como a inflação afeta a Bolsa de Valores. Com uma linguagem simples e acessível, este livro irá descomplicar conceitos econômicos que muitas vezes parecem complicados. Você vai aprender a entender os indicadores financeiros e a usar essas informações para tomar decisões informadas e estratégicas. Não perca a oportunidade de se tornar um investidor mais inteligente e conhecer os segredos da economia. Adquira agora o livro O que você precisa saber sobre economia e como o PIB, juros, dólar e inflação influenciam na Bolsa de Valores e comece a investir de forma mais consciente e rentável.